Nenê, vem cá nenê, tá com fome? Tá com fome? Tá com muita fome? Tá com fome? Vamos ali comer então. Vamos sentar ali? Vem cá, vamos conversar um pouquinho, vem. Vem. Tá com fome? Tá. Pessoal, meu nome é Paulo Ramboge. Esse João de Barra é meu amigo há seis anos e meio já. Eu tive uns problemas de doença, fiquei afastado, sem vir aqui. Ele é solto na natureza. E eu fiquei um tempo afastado e voltei, ele me conheceu, tirei férias. E ele é meu amigo, aonde eu for aqui ele vai atrás de mim. Eu chamo ele, pode ser a hora que for ele vem. Né, meu bonito? Lindão, passarinho lindo. Então é isso aí, pessoal, ó. Não precisa gaiola, né? Tá solto na natureza aí. Eu trago um agradinho pra ele todo dia de manhã. Mas, não dou muita comida, né? Pra não interferir na dieta dele. Né? Só trago uma coisinha aí, porque ele me pede, né? Nenê, o nome dele. Né, meu mundo, então? Chega. Quer mais um pouquinho? Só um pouquinho mais. Tá, pessoal? Fica a dica aí. Nós vamos aprisionar, colocar em gaiola, não tem necessidade. Aprisionar um animalzinho indes aqui pra ter o amor deles. A gente tem que ter respeito com a natureza. Ó o filhote dele. O filhote dele só não vem comigo porque ele não deixa. Quer ver? Vem cá, vem. Vem aqui. Vem, ó. É isso aí, pessoal. É isso aí, pessoal.